Olá, eu sou o Pedro, que sou um dos sujeitos da Musa, e hoje vou papar convosco a Notorious IPA. É uma cerveja que lançámos recentemente, é uma East Coast IPA, que por oposição às West Coast IPAs, que são mais comuns, é uma cerveja que continua a ser amarga, só que tem um equilíbrio muito mais dependente para os maltos. Os maltos têm aqui um papel essencial, portanto, há alguma tossura, algum sabor a caramelo, e tem um bocadinho menos aroma, menos aqueles aromas a tutti-frutti, fruticais, cítricos, West Coast IPA. Acaba por ser um pouco um híbrido, com uma aproximação americana, com que usamos frutos americanos, às mais antigas IPAs inglesas, mais caramelizadas, mais pesadas, com bela, é assim, ligeiramente turba, tem uma espuma branca, é uma cerveja líquida, tem gás carbónico e... Tem aroma muito interessante, a luzura usada é inglesa, portanto, que confere neste caso, um fio mais neutro, de menos esta, esta tudo menos sem fermentação. É uma hipa látima, amarga para subir a qualquer altura, acho que fica bem com qualquer refeição, então, a gente pode sair livremente, com barco. E aí